Olá, olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais esse vídeo. E hoje eu quero compartilhar com você a estrutura da minha mentoria de como gerar renda com inteligência artificial em blogs. Basicamente, como que a gente consegue organizar, trabalhar, criar conteúdos com inteligência artificial e fazer com que esses conteúdos nos gere dinheiro, no final das contas. Então, vamos lá, sem muitas demoras, explicar como que essa mentoria vai funcionar. Em primeiro lugar, a mentoria é feita para dois tipos de pessoas. Temos as pessoas que ainda não têm um blog e que estão querendo começar a entrar nesse mundo e também para quem já tem um blog. Então, inicialmente, a gente tem esse módulo zero, vamos dizer assim, você acabou de entrar na mentoria, você vai ter disponível para você já os vídeos gravados desse módulo que é como se fosse um nivelamento, né? Assim, para quem não tem um blog. No entanto, para quem já tem blog também é muito importante para garantir que o básico esteja correto, né? Então, aqui a gente tem escolher os nichos que vendem. Então, a gente vai trabalhar ali todos os nichos que são rentáveis e também que são interessantes para a gente ranquear no Google hoje com inteligência artificial. Então, você vai ter ali, a gente vai trabalhar junto para escolher o nicho perfeito para você. Em segundo momento, a gente tem o painel de controle, né? Observe apenas essas KPIs, né? KPIs são as métricas, né? Tudo aquilo que a gente precisa ficar de olho, já ter um painelzinho ali para a gente sempre observar e, né, assim, olhar com muito carinho para essas métricas que são realmente importantes. E aí a gente deixa, vamos dizer assim, segundo plano, aquelas que muitas vezes são métricas de vaidade, são métricas que não necessariamente vão agregar para os objetivos que a gente está aqui, que é gerar renda com inteligência artificial e blogs. E aí a gente tem a parte estrutural, ou seja, como que a gente organiza ali todo o seu blog, nome, domínio, logo, hospedagem, tema, velocidade do site, organização das categorias, fazer um geralzão para que o seu blog esteja na condição, vamos dizer assim, inicial perfeita para decolar, tá bom? Aí depois a gente vai ter um módulo inicial de palavras-chave, depois a gente vai voltar um pouco mais para frente com análises e estruturas diferentes de buscar palavras-chave e como que a gente usa elas para cada momento, mas aqui a gente vai ter uma estrutura inicial de como que a gente pesquisa as palavras-chave e como que a gente faz a seleção inicial daquelas que vão compor esse primeiro bloco, assim, do seu blog. Em seguida a gente vai passar para os primeiros posts com inteligência artificial, né, que ajudam na aprovação do AdSense. Então como que a gente escolhe os posts corretos, como que a gente cria esses posts com inteligência artificial e como que, eventualmente, eles vão nos ajudar não só a gerar tráfego, mas também a ser aprovado no AdSense, no Google AdSense. E aqui a gente tem um exemplo bacana de um blog que é o Aquário Encantado, né, um exemplo de uma estrutura de um blog feito com inteligência artificial e como que a gente organiza ele para estar otimizado em vários sentidos, seja de imagem, seja do texto, seja dos posicionamentos de cada um dos elementos, seja das páginas, né, política de privacidade, por exemplo, página de sobre, entre outras questões que a gente consegue, né, trabalhar para o nosso site ficar perfeitinho nesse estágio inicial, tá joia? Então isso aqui é algo que, inclusive, você, como parte, né, aluno aqui da mentoria vai receber um template muito similar a esse para que você também consiga avançar com muito mais velocidade e ver que você tem que ficar perdendo tempo configurando um monte de coisa, tá bom? Então esse aqui é um, é um, algo exclusivo, né, que a gente está liberando aqui para você que vai, na parte da mentoria. E aí a gente passa, então, para o segundo módulo, segunda etapa dessa jornada, que aqui chama Removendo as Travas para a Aprovação no AdSense. Então aqui a gente vai ir um pouco mais a fundo no que a gente precisa fazer para realmente ser aprovado no Google AdSense, né? Eu já provei vários blogs e sites, né, que não necessariamente são blogs no Google AdSense. E isso aqui, né, muitos dos itens aqui que a gente vai trabalhar ajudam na hora que a gente vai buscar a aprovação. Então a gente tem as páginas obrigatórias, né, e como que a gente faz elas de forma simples. Fazendo os links internos da maneira correta, né, é muito importante que a gente esteja com o nosso site interligado, sem muitos posts órfãos, que a gente chama, para que esteja não só melhor para a gente ranquear, mas também para que, na hora que fosse avaliado pela equipe do Google AdSense, a gente esteja ali com tudo certinho, organizado, fácil de navegar e estruturado. E aí a gente tem como que a gente cria a produção de conteúdo com IA, e a gente agora com estratégias e prompts, que também fazem parte aqui da mentoria, né, você vai receber esses prompts, e como que a gente executa essas estratégias para a criação de postos com IA. E, por exemplo, o que aconteceu com um dos blogs, né, recentes que eu coloquei para aprovação, inclusive de forma até pública, ali nos stories, lá no Instagram, foi esse daqui, ó. No dia 24, a gente publicou o site, né, do zero, site novo, domínio novo, tudo certinho. No dia 25, a gente teve nosso primeiro clique, isso foi uma curiosidade interessante, porque a gente começou já com alguns posts nele, essa é uma estratégia que a gente vai passar também. E aí, olha o que aconteceu, isso foi no dia 24 de maio, eu editei aqui, né, para não aparecer o nome do blog aqui, porque isso só vai ser revelado, inclusive, para quem estiver dentro da mentoria, né, que vai ser um estudo de caso, como que a gente fez. Basicamente, tivemos aqui, no dia 31 de maio, a aprovação. Ou seja, a gente publicou aqui, e em poucos dias, a gente já teve a aprovação do Google AdSense num blog do zero, novinho, né. E aí, é claro, a gente vai pegar aqui também como que ele cresceu, né, nesse um mês aqui, né, basicamente, em pouco mais de um mês, né, que a gente está aqui agora, já com 750 cliques nesse primeiro, nessas primeiras semanas que ele está no ar, tá. Então, isso a gente vai pegar, né, um exemplo, né, entre outros que a gente vai passar de aprovações e o que a gente fez. Inclusive, reviravoltas, né, os sites que não foram aprovados inicialmente, como que a gente consegue organizá-los para que eles sejam aprovados posteriormente, tá. E aí, a gente segue para a impressora automática de conteúdo, que é a parte que muita gente, inclusive, está animada para a mentoria, que é onde a gente consegue colocar a inteligência artificial e as automações para fazer o trabalho para a gente, né, que é a parte mais interessante. Então, a gente, né, eu vou apresentar para você de forma exclusiva também o Blog Factory, que é a minha ferramenta exclusiva de inteligência artificial. Estou criando ela junto com alguns sócios para ser uma super ferramenta de produção de posts de blog automatizados, já publica no seu site, inclusive, com imagens e tudo mais. Então, né, para quem está na mentoria, a gente vai aprender como que a gente coloca isso em prática, utiliza ferramentas como essa do Blog Factory. E aí, temos o Rob como um artista, né, utilizando o conteúdo já testado para arranquear o seu blog. Essa é uma técnica que eu fui refinando nos últimos meses para que a gente, né, o que me ajudou a ter resultados como esse daqui, né. Então, esse é um blog que ele estava ali patinando durante muito tempo, né, e a gente começou a fazer essa estratégia, né, comecei a fazer cada vez mais essa estratégia. Esse ano, eu abracei ela com tudo e estamos chegando aqui, né, tem dia até com 8 mil cliques diários nesse blog a partir do Google, tá. Então, esse aqui, a gente vai fazer um estudo de caso como é que isso aconteceu aqui também, né, e algo que eu quero que aconteça para você também ao longo da mentoria, né, que comece essa trajetória de subida no ranqueamento, né. Então, a gente tem o melhor dos melhores e a estratégia utilizando o Google News para fazer isso, tá bom. E aí, em seguida, a gente tem uma estratégia que é a tradução para expansão e como que a gente consegue traduzir o nosso blog, né, os posts do nosso blog com um clique utilizando a inteligência artificial e isso faz com que a gente, né, em vez de falar só português, a gente consegue falar dezenas de idiomas no nosso blog e como que a gente também organiza o blog para que o Google entenda onde que estão cada um dos idiomas está tudo certinho organizado de forma que fique, né, ranqueado certinho também para cada idioma. Inclusive, a gente pode vir aqui no próprio Google Search Console aqui e colocar, por exemplo, espanhol aqui que foi um dos idiomas que a gente começou a traduzir recentemente nesse blog aqui e olha só, né, a gente começou a traduzir ele aqui no dia mesmo, se não me engano, 23 ou 24, nos joga no dia 25 ele começou a ter tração, né, e ele, o Google vai testando, né, vai entendendo, mas a gente chegou até um dia, né, na semana retrasada com mais de mil cliques em páginas em espanhol no site. E o mais recente foi o francês que está também começando aqui a brincadeira, né, então esse é bem recente mesmo, se eu puxar, inclusive, para os últimos dias aqui, hoje é dia 2, então a gente consegue puxar até o dia primeiro e a gente viu que já teve aqui 77 cliques no terceiro dia que rolou. Então a gente começou com 0, 0, 0 e aí, bom, 16 cliques, 77 cliques já, né, e o segundo dia aqui já era um dia primeiro com 69 cliques. Então, é uma estratégia que funciona melhor quando você já está, né, com um blog rodando, mas a gente também consegue desde o início já fazer com que seu blog ranqueie para vários idiomas ao mesmo tempo e eu vou te explicar como que você consegue fazer isso com inteligência artificial e basicamente um clique, tá bom? Então, vamos lá, passando aqui para o módulo seguinte que seria descobrindo as estruturas que o Google gosta de ranquear. Então, basicamente, não adianta simplesmente a gente ter o nosso site com dezenas, centenas de artigos. A gente precisa estruturá-los de formas que fazem sentido, tá? Então, também não é só colocar em categorias, mas como que a gente interliga essas categorias dependendo do seu nicho, vai existir uma estratégia melhor ou não tão boa que a gente precisa, né, se orientar para escolher, tá bom? Então, a gente tem a estrutura dos silos, dos snowflakes e, independentemente disso, a gente ainda tem uns conteúdos pilares que vão ser provavelmente páginas que você, inclusive, vai ganhar muito dinheiro com elas, tá bom? Uma das páginas que eu mais ganho dinheiro é um conteúdo pilar, não, cinco das sete, se eu não me engano, páginas que eu mais ganho dinheiro hoje são com páginas de conteúdos pilares, tá? Então, isso aqui é muito interessante e vai ajudar você a... E não é simplesmente aquele conteúdo pilar tradicionalzinho que a gente vê, né, por aí. Isso aqui tem, né, utilizando o inteligente artificial, faz com que a gente consiga potencializar o que demoraria talvez meses para a gente escrever e criar, a gente consegue com pouco tempo fazer conteúdos pilares incríveis, tá bom? E aí, em seguida, a gente tem a otimização de SEO de forma fácil. Então, existem obrigações, vamos dizer assim, que a gente precisa cumprir em cada um dos posts, e a gente pode utilizar ferramentas e plugins para nos ajudar com esse básico, mas isso aqui é muito importante, né, seja para quem está iniciando e não conhece, seja para quem está mais experiente e frequentemente negligenciando essas questões, tá joia? E aí, a gente tem os hacks para a gente criar imagens e títulos, headlines que são mais convidativas para o clique. Então, muito que a gente fala de click-through rate, né, o CTR, como a probabilidade da pessoa clicar ali no seu link na hora da pesquisa, seja no Google, da pesquisa do Google, seja no Google Discovery, seja no Google News, seja até em redes sociais, quando alguém compartilha os seus posts, né, então isso aqui a gente precisa, né, organizar de forma que fique mais atrativo para o clique, então a gente vai ver estratégias para isso, e também o mapa de tópicos que o Google gosta. Isso aqui é legal demais, que é basicamente como que a gente consegue pegar todos os posts gerados com inteligência artificial ou não do nosso blog, jogar ali no chat GPT com alguns próprios especiais e fazer com que ele inclusive organize pra gente muito do que a gente gastaria horas aí organizando, e aí a gente vai criando esses mapas de tópicos, encontrando oportunidades, encontrando palavras-chave que não estão tão claras, né, à primeira vista, e tudo isso a gente consegue fazer com, né, nesse módulo aqui, que vai dar uma, vamos dizer assim, uma organizada de verdade no seu blog, tá bom? E aí, a gente vai pra parte que muitas pessoas também estão aguardando, que é a monetização, né, a gente ser aprovado pelo Adsense é apenas o primeiro passo pra gente começar a monetizar um site, né, muita gente tá feliz ali, já aprovou, esquece, mas isso é como se a gente fosse num restaurante e, né, morrendo de fome e aí pega apenas a azeitona ali da salada e come só ela, né, esse é o Google Adsense quando a gente tá falando de monetização em um blog. Então aqui a gente vai precisar entender se vale a pena a gente entrar em redes de publicidade, redes de anúncios, né, eu tive inclusive recentemente uma melhora de 10 vezes nos meus rendimentos diários de publicidade simplesmente porque eu troquei a minha rede de anúncios e, assim, né, eu já mexo com isso há muito tempo então consegui ainda 10 vezes um resultado foi algo que foi até inesperado pra mim. Então, assim, isso tem muita coisa pra gente conversar sobre isso. A gente aqui também tem posicionamentos dos Ads, tá, muitas dessas redes já fazem isso pra você e dependendo do volume de pesquisa e de visualizações você vai ter uma pessoa dedicada da equipe dessa rede pra te orientar nisso mas existem boas práticas que a gente consegue colocar desde o dia zero que a gente foi aprovado no Google Ads pra gente otimizar os nossos ganhos através desses posicionamentos e aí tem algumas outras estratégias de fazer as pessoas navegarem mais pelo seu site fazendo com que elas vejam mais publicidade e, consequentemente, que a gente ganhe mais com isso também. E aí vem a parte de afiliados que, surpreendentemente ou não tanto, né, pra algumas pessoas é o que hoje mais me dá resultado mais do que Ads mesmo eu tendo aí seus 300, né, por exemplo, nesse site que eu mostrei aqui 200, 300, mil visitas todos os meses afiliados é o que mais me dá dinheiro hoje. E a gente pode criar posts específicos pra isso e também vou te explicar como que a gente consegue encontrar as melhores oportunidades pra ganhar dinheiro com afiliados no blog, tá? E aí a gente tem posicionamentos pagos. Isso é uma forma de monetização que poucas pessoas exploram e que, né, todos os meses consistentemente vem me gerando resultados interessantes. Inclusive, no último, tivemos um resultado excelente, né, no último mês com essa estratégia que, frequentemente, quando você tá ali crescendo o seu blog em um nicho específico, vão aparecer pessoas que vão querer colocar seus produtos no seu site, vão querer colocar seus links no seu site, vão querer usar o seu site como uma fonte de atingir os seus clientes. E aí que a gente consegue, né, com algumas estratégias de vender esse posicionamento, ganhar também, né, dessa, nessa, dessa maneira. E aí, né, temos algumas oportunidades pouco conhecidas como o Google Discovery e o próprio tráfego social, né, de que a gente pode fazer com algumas redes sociais que, né, são, vamos dizer assim, pouco exploradas por blogs e a parte do Google Discovery é maravilhosa, né, inclusive, olha só, no Google Discovery, eu separei essa, essa data aqui, né, do meu próprio blog, nos dias, aqui, quer ver, ó, 20, 21 e 22 de abril, pra mostrar aqui no Google Discovery, em um dia, a gente tem uns 55 mil cliques, no outro dia, 47 mil, no outro dia, 34 mil cliques. E isso, é claro que é um pico, né, um dos picos que a gente já teve no blog, mas a gente consegue viralizar posts do Google Discovery. E essas são formas, né, com inteligência artificial, a gente consegue fazer isso. Ouso dizer que 70% dos artigos que aparecem e apareceram no Google Discovery do meu blog foram gerados com inteligência artificial, tá? Então, isso aí é bem interessante e vai, né, obviamente, fazer com que você aumente os seus rendimentos, seja via afiliados, seja ads em especial, por, né, no caso do Google Discovery, por causa, é, dessa viralização dos seus posts. E aí, temos, naturalmente, alguns bônus, né, que são importantíssimos pra quem tá levando, querendo levar a sério, né, essa construção. e o primeiro deles é o SEMrush sem dor, né, então, como que a gente consegue utilizar a ferramenta do SEMrush em vez de a gente pagar 120 dólares, como que a gente paga apenas 6 dólares por mês pra conseguir isso. Pra quem já tá me acompanhando nas redes sociais, a gente tem a comunidade.ai, onde a gente, né, tem diversos cursos e discussões sobre inteligência artificial, como que a gente consegue utilizar ela no nosso dia a dia e quem estiver na mentoria também vai ganhar um ano da comunidade.ai, né, que hoje o valor é de 299 reais por ano. E também do Blog Factor, que é a minha ferramenta de criação de posts automatizados no seu blog, inclusive já publica no seu blog diretamente com imagem, com organização, com negrito, com título, com tudo mais, com otimização de SEO de uma vez só, 50 posts automatizados por mês por 6 meses. Um valor que hoje tá, né, se você for adquirir essa ferramenta isolada, né, através dos nossos canais de venda, você vai pagar 599 reais por isso. Tá, então isso aqui vai ser tudo de bônus pra você ao entrar para a mentoria. E como que vai funcionar a dinâmica dessa mentoria? Basicamente, a gente vai ter acesso aulas gravadas em formato dia a dia comigo montando no blog O Zero. Então, o que que isso significa? Significa que toda semana eu vou gravar em tempo real, né, assim, eu vou acompanhar vocês, na verdade, uma semana na frente de vocês na mentoria, gravando os vídeos sobre a própria mentoria, utilizando exemplos que a gente tá falando e também avançando com um blog do zero que eu vou criar. Tá bom? E aí, a gente tem a participação no grupo de WhatsApp fechado apenas comigo e os outros alunos, tá? E duas chamadas, calls comigo por semana pra avaliar, né, todo mundo que tá participando da mentoria. Ou seja, tirar dúvidas, sugerir mentorias, a gente abrir os blogs, né, e, né, seja o que eu estiver de vocês, seja o de vocês, né, pra que a gente consiga aprender mais rápido e avançar mais rápido como grupo, tá? E, naturalmente, nesse espaço eu vou abrir os meus blogs, né, abrir os testes, as estratégias, tudo ao vivo, né, podendo tirar dúvida, podendo sugerir melhoras e tudo mais, tá? E mostrando também os resultados, né, que isso que é muito importante. E será uma turma pequena de apenas 14 alunos, tá, jóia? Então, isso vai fazer, e como a gente vai escolher quais são esses alunos, né, a gente vai evitar que tenham nichos repetidos, que tenham conflito de interesses e tudo mais, pra que a gente consiga ter um espaço, né, legal de compartilhamento também, de, né, compartilhamento de aprendizados, compartilhamento de experiências, de resultados, de dificuldades, desafios também, pra que, né, como grupo a gente se ajude e cresça junto, consiga, inclusive, estimular, né, uns aos outros nessa jornada até a sua finalização na mentoria. E esse processo todo dura 30 dias, do início da mentoria até o final dela. Então, ao final da mentoria, o que que você vai ter pra mostrar pro mundo? Ou pra você mesmo, né? Ou seja, quais são as garantias que eu tô te dando para que ao final dessa mentoria você tenha algo, né, um resultado. Primeiro, pra quem está começando do zero, a aprovação do AdSense até o fim dos 30 dias ou até conseguir a aprovação. O que que eu quero dizer com isso? Eu vou te acompanhar até você conseguir sua aprovação no AdSense. Deu algum problema? Não conseguiu a aprovação? Então, vamos ver o que pode melhorar. Altera isso, altera aquilo, vamos fazer de novo mais uma tentativa. Conseguiu? Maravilha. Não conseguiu? Vamos de novo até conseguir. Monetização iniciada garantida. Ou seja, eu quero que você ganhe seus primeiros dólares ali com o AdSense ou com afiliados ou com qualquer outra maneira de monetização que a gente vai passar. Eu quero que você termine esses 30 dias com algum ganho. Naturalmente, começando do zero, não dá pra gente esperar que você vai ganhar milhões de dólares e de reais no primeiro mês. Se a gente lembrar aqui, a gente sempre começa modestamente e vai crescendo até que a gente consiga resultados muito expressivos. No entanto, eu quero que você termine os 30 dias já com resultado financeiro. Tá bom? Terceiro, blog com nicho rentável verificado por mim com no mínimo 150 posts e no mínimo 500 visitas, 500 a 1.000 visitas nesse primeiro mês. Então, eu quero que você repita o que eu consegui com esse blog daqui do zero e no primeiro mês tendo aí suas 600 e algumas coisas visitas e já ganhando dinheiro. Esse blog já ganhou o dinheiro porque ele foi aprovado no Google Adsense no quinto ou sexto dia que a gente estava com ele no ar. Mapa de palavras-chave que você deve usar em seu nicho. Ou seja, a gente vai sim ter estratégias de como buscar essas palavras-chave. eu quero que você já termine com um mapa inclusive de como expandir por si só posteriormente essa pesquisa de palavras-chave para novas oportunidades. Geração automatizada de dois posts por dia utilizando inteligência artificial. Então, parte do que a gente vai ter ali no Block Factory nas integrações que eu vou te ensinar. Eu quero que você tenha pelo menos dois por dia. Aí a gente tem a parte de prompts. Então, vou te dar dez prompts de A para palavras-chave testados por mim. Dez prompts para descobrir nichos rentáveis e mais de dez prompts para geração de posts. Então, isso aqui para quem está começando do zero. E para quem já tem Blog, naturalmente, se você já tem Blog e não está aprovado no Google Adsense ainda, a mesma coisa, a mesma garantia se aplica aqui a você. No entanto, se você já tem um Blog, o meu objetivo com você é que você dobre o número de visitas nesse primeiro mês. Um pouco ambicioso e é claro que aqui a gente tem um asteriscozinho, se você tem até dez mil visitas atualmente, dependendo do seu nicho. Tem nichos que são um pouco mais complicados ou mais saturados que isso aqui se torna uma tarefa difícil ou hercúlea para quem gosta dos termos mais difíceis. No entanto, aqui eu quero que você termine esse primeiro mês dobrando as suas visitas. Tá joia? E aqui, naturalmente, os mesmos prompts e tudo mais, palavra-chave. No entanto, aqui tem uma questãozinha a mais que é multiplicar o resultado financeiro atual que você já está tendo em um e meio até duas vezes mais nesse primeiro mês. Então, as estratégias de posicionamento de Ads, se você já está tendo renda, as estratégias de afiliados e também de posicionamentos pagos, a gente vai fazer com que seu faturamento aumente aqui nesse mês. E também, se você tem um CTR menor ou igual a 1%, a gente vai ter com certeza estratégias que vão aumentar o seu CTR. Isso aqui são garantias que a gente está dando para você na mentoria. E tem coisas que a gente não pode garantir, mas pode acontecer. Por exemplo, posts viralizando no Google Discovery. Igual eu mostrei aqui. 500, ou melhor, 55 mil cliques em um dia. Em três dias, você já fez aí 140, 150 mil cliques apenas do Google Discovery porque um post seu viralizou. Isso pode acontecer. Já teve pessoas que a gente passou essas estratégias que em poucos dias tiveram também seus posts viralizados. Outra coisa que pode acontecer é a aprovação do Google Ads em cinco dias. Algo que aconteceu similar aqui, igual mostrei aqui com o site que eu ainda não vou revelar o nome, mas para quem tiver na mentoria vai ter isso revelado também e como estudo de caso para acompanhar ao longo da mentoria. Então, essa aqui foi a estrutura da mentoria. Espero que você tenha gostado. Não deixe de fazer suas perguntas, seja aqui, seja direto no meu inbox no Instagram. terei o maior prazer em te responder, tirar todas as suas dúvidas e espero vê-lo ou espero vê-la lá dentro da mentoria para que você consiga ter resultados incríveis com o seu blog utilizando inteligência artificial. Até a próxima e divirta-se. e divirta-se. E divirta-se.